Olá pessoal, bom dia, ou sei lá, boa tarde. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é um AF, um Aforisma Filosófico. E ele fecha a primeira temporada de Star Wars The Clone Wars, série animada, de 2008. É o Aforisma 22. São 22 episódios dessa primeira temporada. E agora o próximo já será da segunda temporada. Eu vou fazer um esquema de S2, acho, na frente do vídeo, para conotar a Sision 2, que é a segunda temporada. Para diferenciar da primeira, porque eu vou resetar. Eu vou começar 1, 2, 3 de novo, porque faz mais sentido. Se eu continuar 23, 24, 25, eu acho que é mais complicado, pode dar problema. Mas nesse aqui, então, eu vou fazer um playlist específico com a primeira temporada, com os 22 Aforismas e análise conceitual de todos eles. Mas indo para a Aforisma desse vídeo, vamos lá, vou gravar a tela para vocês verem comigo. É um Aforisma complicado por ser fácil. E a tradução dele é o segredo compartilhado é a confiança formada. Ponto. Um segredo compartilhado é uma confiança formada. E eu acho que a tradução é bem essa mesmo. Um segredo compartilhado é a confiança formada. É uma confiança ou é a confiança, tudo faz. É, a frase é fácil. É fácil no sentido de que ela é bem direta, ela é uma mensagem clara. E vamos lá, palavra por palavra, para debater... Que segredo primeiro, né? Um. Temos um. Notação de unidade. Mas não importa. Segredo. Segredo é qualquer tipo de coisa que você mantém exclusividade para si, ou para um grupo específico, ou alguma coisa que tem que ser mantida na posse, ou sobre guarda, ou sobre fronteiras, que ela não pode ser compartilhada. Qualquer coisa que não pode ser compartilhada é um segredo. Se você falar... Não pode ser compartilhada. Aí está o ponto. O porquê que ela não pode ser compartilhada? Porque ela tem alguma carga, ela tem um peso, ela tem um conteúdo. O conteúdo do segredo é aquilo que delimita, ou aquilo que fomenta ele a não ser compartilhado. Você pode ter um segredo de estado, que se você compartilhar ele, você pode cometer um crime, ou você pode favorecer alguém. Ou você pode, em vez de favorecer alguém, prejudicar alguma coisa. Se for um segredo negativo, ou seja, um segredo que está tentando proteger o bem-estar do indivíduo, num grupo de indivíduos, se ele não for compartilhado, vocês não são prejudicados. Não importa se esse grupo é ou não um grupo contra a lei. Aí não é o ponto inicialmente. Mas o ponto é, todo tipo de segredo é um tipo de segredo que está protegendo uma informação. Segredo, eles protegem informações. Eu acho que não existe segredo que não seja propositalmente protegendo informações. A gente pode se perguntar, por exemplo, se é um segredo, algo que a gente desconhece, mas não é humano, que não está protegendo informações. Tipo, qual a origem da vida? É um segredo? Não. É uma coisa que não foi propositalmente guardada. Ela está aberta a todos aqueles que quiserem investigar. Então ela não tem segredo. Ela não está tentando proteger a informação. Segredo, ele é necessariamente social e necessariamente voltado para um grupo de indivíduos ou para um indivíduo que quer manter uma informação sobre sigilo, uma informação sobre controle, para que ela não vaze, para que ela não se propague, para que aquilo não dê poder para o outro. Segredo é informação, informação é poder. Então se você tem uma informação contida, você está tentando limitar o poder do outro sobre você. Ou limitar a liberdade do outro sobre a informação ou sobre você. Pode não ser sobre você diretamente, mas pode ser sobre a informação que você guarda. Você pode guardar um segredo de outra pessoa, que não te faz mal, mas faz mal a outra pessoa. Então o segredo não necessariamente é individual. Ele pode ser de outro ambiente. Mas voltando, tem que ser social e tem que ser informativo. Ele tem que ser informativo. Todo segredo é informação. Se o segredo é algo que não é informação, que está na posse aberta, que ele é coletivo, que ele é um bem público, que ele não é um bem privado, então ele não é um segredo. Se ele é um bem público, ele não é um segredo. Isso é uma corruptela. Se você tiver uma informação que é um bem público, tipo os fatos dos dados do Covid-19, e se você tornar isso um segredo, ou seja, camuflar, ou esconder, ou apagar, isso não é para ser um segredo, porque é um bem público. Isso é um crime. Porque se você está escondendo informações, tornando informações que não são sigilosas, que não são secretas, e jogando elas como se elas fossem secretas, aí é errado. Porque é que nem você pensar que, enfim, é uma informação natural, é uma informação que deveria ser propagada. Se um bem, aí tem essa divisão, particular e público. Se um bem público é tomado e dominado por um bem privado, por um indivíduo, por uma empresa, por um governo, e tornado privado, e através dessa privação, força o outro a não saber, ou a não acessar isso, isso é um crime. Água é um bem universal. Todo mundo tem direito à água. Se você toma posse de um rio e começa a vender água, não estou dizendo que é segredo, é outra história, mas isso é crime. Entendeu? Tudo aquilo que é universal, a dignidade da vida, você não pode privar alguém da vida dela. É crime. Então, essa é uma das definições possíveis de crime. E um segredo é informação particular. Se ele for informação pública e você estiver retendo ele, é crime. Ponto. Mas, voltando. Informações particulares, de indivíduos particulares, ou de grupos particulares, que não querem propagar esse tipo de coisa. Você pode pensar, por exemplo, que você tem dinheiro guardado, seu dinheiro, e você não quer propagar, porque é segredo, porque você não quer que as pessoas saibam. Ou que você tem... Ou que você está namorando, só que... você é gay, ou você é homossexual, e você não quer ainda se abrir, e se... enfim, se expor. Então, você também pode manter segredo. Ou que você tem um filho, aí já é um pouco... turvo, mas você tem um filho fora do casamento, e você não quer contar. É um segredo. Agora, se você não der a... Se você não cumprir as suas funções paternas, ou maternas, e não der auxílio, aí é crime. Entendeu? Então, o segredo, tudo bem. Você não quer contar para as pessoas que você tem um filho fora do casamento, não tem problema. Você pode manter um segredo. É uma coisa de informação sua. Porém, se você quiser manter esse segredo do seu próprio filho, e não ajudar ele para... para ele não dar dinheiro para ele, quando ele é criança. Entendeu? Enfim, aquele esquema lá de bolsa, de paterna, ou materna, aí é crime. Então, o segredo tem muito a ver com isso. Onde, um momento ele é segredo, e no momento seguinte, ele já não... Além de não ser segredo, ele se torna uma coisa errada. Então, tem duas coisas. O segredo, ele pode prejudicar você? Pode. Digamos que você não queira que todos saibam que você tem um filho para você... Aí é um segredo exclusivo, um segredo criminoso. Tem isso mesmo. Tem isso. Não tem como negar. Tem um segredo criminoso. Você não quer que as pessoas saibam que você tem um filho, ou que alguém saiba para você não ser obrigado a cuidar do menino, e você dá ele para a adoção. É assim. Abandonar. Escolher abandonar. É. Pernicioso. Segredos perniciosos. Mas indo em frente, porque é muito amplo esse assunto de segredo. E já... Debati bastante. Geralmente eu debato mais a primeira palavra do que o resto faz parte. Mas um segredo compartilhado, ou um segredo repartido, quando você propaga esse segredo, quando você conta para alguém, quando você dá, aumenta, expande as pessoas que conhecem essa informação, é uma confiança formada. Por quê? Porque ele ainda é segredo. É um bem privado, é uma informação privada, que foi aberta a um segmento individual, ou grupo, que agora tem conhecimento da informação. Você compartilhou ou repartiu a informação. Ponto. Você repartiu, mas ela ainda é secreta. Então você tem que confiar na pessoa que você repartiu. Porque se você reparte para alguém que não é confiável, o segredo perde a fronteira. Se o segredo perdeu a fronteira, ele deixa de ser um bem particular, e se torna um bem público, um conhecimento público. E um segredo, quando ele é um conhecimento público, não é mais segredo. E aquilo pode te prejudicar. Pensa nos sentidos mais positivos e neutros, que é mais interessante. Você pode pensar até mesmo negativo, tipo, que você está sonegando imposto, e você conta para alguém que você está sonegando imposto, e esse cara não conta para ninguém. Então você passa reto e não paga imposto. Só que se esse cara contar, aí você vai preso. Entendeu? É simples assim. É uma confiança. É um contrato. É uma espécie de... O que é confiança? O que é confiança? É você ter plena... É você ceder ao outro a posse de poder. Ele tem poder sobre você. Ele tem poder sobre algo que você compartilhou com ele. Você confiou a ele. Além de poder, você também sai de responsabilidade. Você repartilhou, compartilhou responsabilidade sobre aquele objeto que você confiou ao outro. Pode ser emotivo, pode ser financeiro, pode ser material, mas você compartilhou. Então, Segredos compartilhados são informações compartilhadas. No caso aqui, é informações compartilhadas. Então, você deu responsabilidade para a pessoa. Você deu... Você pôs nas costas da pessoa algo importante. Muito importante. Existem muitos, inúmeros segredos. Todo mundo tem segredo. Eu conheço alguns segredos de alguns amigos. Eu não conto. Na verdade, bastante deles. E eu não sou a pessoa que partilha segredos. Então, eu conheço mais do que eu partilho. Mas é uma confiança formada. É um laço de amizade. É um laço, mesmo que não seja amigo, é um laço de, digamos, senso humano. De você... É tipo um código moral, onde você não compartilha aquilo que não é teu. Entendeu? Então, é uma espécie de ética. Ética das relações humanas. Mesmo que não seja amigo. Mas é isso. Um segredo repartido é uma confiança. É um contrato formado. É algo assinado. É algo que se for quebrado é muito, muito prejudicial. Todo tipo de segredo. Tem graus de segredo, é lógico. Tem segredos que te tem um prejuízo enorme, onde você vai preso, onde, sei lá, você pode ter o segredo de que você matou alguém. Nunca se sabe. É lógico. Se alguém descobrir, entendeu? Ou você pode ter o segredo de que você conhece alguém que matou alguém e se você contar isso, você morre. Então, você não pode contar. Você tem uma confiança formada? Não. Além de uma confiança, você tem uma obrigação. Porque se você contar, sua vida está em risco. Pode acontecer também. Ou, por exemplo, isso acontece muito no campo político. Rolarinho branco, empresarial. Os segredos, eles custam a vida das pessoas. Tem gente que literalmente é assassinada por causa disso. informação e poder, como eu falei. Então, tem todo esse esquema aí. O que é um segredo? Qual a informação? Qual o grau de valor dessa informação? Qual o grau de impacto que tem quando ela é revelada? Quantos segredos o Estado americano, que é um Estado privado, tem? Ou o Estado dos norte-americanos? Ou quantos segredos tem em várias outras nações? São segredos nacionais. Ou segredos empresariais, de patente, de informação. de medicamento, de tecnologia, de técnica. Segredos que te dão poder. Informações que te dão o monopólio, o domínio sobre as coisas. Segredo é poder. É informação. Informação é poder. Conhecimento é poder. Quando você compartilha, você tem que confiar. Essa é a frase. E é isso. Acabar por aqui o vídeo. Compartilhe seus segredos apenas com as pessoas que vocês confiam. E tomara que são segredos de baixo risco. Tem segredos de baixo, de médio e de alto risco. Tomara que seus segredos compartilhados sejam de baixo. Se for de alto risco, não compartilha. Se você compartilhar, se aquilo explodir, você se dá mal. Tudo bem que, se você for uma pessoa corrupta, aí... Bom, eu vou falar o quê? Você é uma pessoa corrompida, sei lá, só negou imposto, roubou, assassinou alguém. Acontece. Essa parte... Enfim, acontece. Mas é segredo. E segredo é segredo. E é isso, pessoas. A frase final de Star Wars primeira temporada é Um segredo repartido é a confiança formada. E se você quebrar uma confiança, você tem consequências. Pra você, ou pra aquele que quebrou, ou pra alguma coisa. Alguma consequência acontece. Mas é. Foda, né? Até mais, pessoal. Até a segunda temporada de Star Wars The Clone Wars Episódio 1. E é assim que eu vou falar, porque eu vou resetar. Não vai ser episódio 23, porque é da merda. Mas vai ser episódio 1. Falou, pessoal.